Isso foi uma guerra que eles fizeram contra a gente. Uma guerra. E é uma coisa que nunca vai sair da cabeça de ninguém ali. Seja do menor ao maior. Isso vai ficar na mente da gente a vida toda. O que essas crianças vão crescer pensando? Me responde, o que essas crianças vão crescer pensando? Que mundo que eu vivo? Se eu não tenho o direito de ter uma vida digna? Porque eu vou pedir um trabalho? Sabe que a gente pobre ou trabalha para comer, para sustentar os filhos? Ou então vai estudar e vai morrer de fome? Porque é o que eles exigem, estudo. Eu não vou estudar e deixar meu filho morrer de fome. Porque o deputado não vai vir, o vereador não vai vir. Seja de quem for, não vai vir dar uma lata de leite, uma floda para o meu filho. Então eu vou deixar de estudar para poder trabalhar e dar para os meus filhos. Mas nem isso a gente tem oportunidade de trabalhar. Ele não deu oportunidade de um primeiro emprego. Porque era o que ele devia fazer. Não sabe, vai aprender. Dá oportunidade para ver se não vai se interessar. Vai sim. A gente ainda vai ter uma solução sobre isso. Que isso ainda não acabou. Que nós vamos ter uma solução sobre isso. Porque desse jeito nem eu nem as outras pessoas podem continuar. Porque tem gente... Tem gente que está morando pior do que eu. Tem gente que está até sendo expulso de casa. Tem gente que está difícil de falar. Porque tem gente que mora até em área de risco, correndo risco, como a mãe da Leite Jane. É um tiroteio danado. Ela está querendo vir para cá, mas ela não sabe como, porque não tem dinheiro. E é uma situação meio difícil. E eu tenho certeza que a justiça vai olhar para nós e vai dar uma solução sobre isso. Porque desse jeito não dá para continuar, não. Do ponto de vista de benefício, de dignidade, de respeito, elas são completamente excluídas. E vão transformando, vão vir fazendo esses guetos. E não tem política para lá. Porque a única política que tem para lá é a política de terra arrasada. É a política da chacina. É pobre demais para o capitalismo suportar. Entendeu? Então, qual, para mim, qual é o próximo passo deles? É engendrar uma política nacional e internacional de genocídio. A ditadura militar acabou, mas a ditadura do capital está aí, né, cara? E a ditadura do capital mata mais do que a ditadura militar. Porque ela mata só pobre. A ditadura militar matava a classe média. Hoje a classe média não morre com a ditadura do capital, ela não morre. Quem morre é só o pobre, só o trabalhador. Só o fodido. O que é que está fechado ali, ó? O que é que está fechado? O que é que está fechado? Levanta menos quatro pessoas presas. Entendeu? Ele não estava com arma, não. A manzasse-feira na boca, na boca, na garganta. Para gritar pra todo mundo escutar o desumano que eles estavam fazendo com nós, entendeu? Ele não estava com identificação. Uma vez no Sambora eles jogaram spray primeiro longe de mim, eu danei, tossi e fiquei com o olho ruim. Agora imagina esse que receberam na cara assim, aquele monte, e jogaram e rejogaram. Falei assim, é comigo, com o olho fechado, ao menos segurar o saco dele e tosser ali, eu ia fazer. Pelo amor de Deus, policiais ali foram ruins, o pessoal de apoio. Eu falei que eu cheguei lá em Minas, eu vou contar isso. O pessoal que entra na frente pra apanhar pros outros é doido. O pessoal de apoio eu chamo mesmo, na minha língua é doido. Quer entrar pra apanhar pros outros. Eu não sei se eu tinha essa coragem não. Eu gostaria até de deixar aqui meu aplauso pra essas pessoas que estiveram ali na frente, foram presas. Algumas meninas arrastadas, que nem criminosas. E são, na verdade, são pessoas que devem ser aplaudidas porque se solidarizam e se sensibilizam com esse problema tão sério, tão grave, que é o problema das pessoas que não têm casa, não têm moradia. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu meu aplauso pra elas, principalmente pras mulheres, né, que era um grande número, mas pros rapazes também, pros estudantes. Merecem todo o meu aplauso e eu gostaria de deixar aqui isso publicamente. São pessoas que eu admiro muito. Cara, já é desumano despejar. Já é dolorido você ter que sair de um prédio que você ocupou, que por horas você acredita que vai ser tua moradia. Você ainda sair dali apanhando é uma coisa que o movimento não aceita. Talvez seja por isso que talvez a gente esteja disposto até a apanhar por essas pessoas, que eu acho que é uma dor, uma dor que não tem necessidade de existir. Uma coisa você... já vai ter que sair do prédio, por má vontade política, por pouca vergonha, porque é o capital que manda no país. Agora, outra coisa é você ter que apanhar pra ela sair. E essa necessidade, ela não... a gente vai sempre bater de frente com isso. Sempre, sempre, sempre. Se eu pudesse esconder toda amargura, Se eu pudesse esconder toda amargura, Se eu pudesse mudar toda amargura, rtse, eu pudesse esconder toda amargura, Agora, quando o peito me aperta, eu me sinto criança. Quando o peito me aperta eu me sinto criança, E lembro do dia que fomos irmãos Nas esquinas das ruas Nossas paixões Dos sonhos largados Na bebedeira Amanhece o dia No mesmo colchão Nossas paixões